Fala pessoal, beleza, é FJ e eu vou trazer um vídeo bem diferente um que eu meio que não trago, na verdade eu não faço muitos tipos assim, eu vou trazer uma sequência de vários jogos em um vídeo só, então o vídeo vai ficar longo, espero que vocês gostem, eu só vou estar mostrando o jogo e apresentando e falando um pouco a diferença de cada um. Bom, vamos começar primeiro falando da empresa, a empresa é a Rovio que começou com o primeiro Xbox, que é esse em 2009, tá, e ela até hoje desenvolve esse tipo de jogo. E daí eu vou te mostrar a diferença de cada um. Bom, os jogos, é lógico que eles foram utilizados, eles teve atualizações recentes ou passadas e eles acabaram ter uma melhorinha ou uma melhora ou outra. Bom, o jogo é bem simples de jogar, ele até chega a ser divertido, vou colocar a primeira fase mesmo, pra ser rápido. Ele chega até ser divertido por um determinado tempo, infelizmente você enjoa depois de um tempo. Esse aqui, ele não salva em nuvem, mas ele funciona em offline, tá. Então, vamos pular a intro aqui. Aqui, no começo, com os dois dedos você dá o zoom, volta o zoom, tá. E pra você atacar é só você segurar no passarinho e jogar pra trás. Daí você calcular mais ou menos a distância do ângulo, que esse aqui não mostra, igual alguns que vocês vão ver, não mostra o caminho. Então, ele mostra depois que você lançar. Então, bora lá, lancei e pá, foi de primeiro. Aí, tá vendo que ele deixa um rastrinho primeiro, aí depois você vai calculando com seu rastrinho. E você vai ganhando um ponto, e assim vai. E as fases vão mudando um pouquinho, cada vez vai ficando mais difícil e ficando mais complicado de você poder passar a fase e aí que tá. Eu achei ruim isso porque ele não tem muita fase difícil e ele não tem pra salvar em nuvem. Eu achei ridículo isso. Mas enfim, chega de mais delonga. Agora, vamos para o próximo. Bom, esse aqui é o Xbox Accessions. Ele foi criado em 2010, foi lançado, na verdade, em 2010. E o legal, que tanto a outra versão e esse, ele tem disponível para Android, iOS, PC e Windows Phone. O Sessão, ele é diferente um pouquinho da versão clássica. A versão clássica é o clássico mesmo daquele desenho do Agribux que foi criado. E esse aqui já é temática de cinema, de vários tipos de cultura. Tipo, vikings, como mostra no começo. Elenige, essas coisas assim. Coisas mais parecidas de cinema, estúdio, essas coisas assim. Eu vou escolher um aqui aleatório. Deixa eu apertar aqui algum. Como esse aqui. Você vê que ele foi atualizado com o tempo, ó. Em 2010, depois que eles são as sessões. Então, os jogos são atualizados até hoje. Mas ele, infelizmente, continua com a... Ele é, a física dele é igual a do outro. Tá? Então, bora lá. A mesma coisa. Isso aqui que tá mostrando é porque eu tô com esse negócio em cima. Que eu vejo um vídeo e ganho. Eu vou com esse passarinho. Você sempre apertando na tela. Você lança, aperta e ele vai usar o poder especial dele. Como outros também. Só lancei de qualquer jeito aqui pra vocês verem mais ou menos. Pá! Essa é difícil. Eu teria que derrubar esse aqui pra cair um desses dois. Aí depois eu vou derrubar um lado. Mas... Eu só fiz aqui pra vocês verem mais ou menos. Então... O jogo vai sendo assim. Tá? É... A diferença mesmo vai dificultando a fase e fases novas. Que por sinal... É a mesma coisa. O jogo você tá jogando um praticamente. Ok. Agora... O clássico... World Dug's Hero. Que foi lançado em 2011. E ele teve atualizações. Depois... Ele teve uma atualização depois que lançou dois. Que aí criou novas fases. Então... Ele sempre, como eu falei... Sempre atualizando seus jogos. Bom... Eu vou começar com o do Hero 1. É... Ele continua a mesma física. A mesma tela. A mesma coisa. Só mudou as fases. E os... Praticamente os personagens não é mais popular. São macacos. É relacionado ao filme. Vocês... Vocês salvem os pássaros e tal. Ou destrói os macaquinhos. É mais ou menos isso aí. Tá? Isso aí. Basicamente isso aí não tem muito segredo. Como vocês viram. Eu salvei os pissarinhos. E agora eu vou ganhar. Show? Ele só muda um pouquinho o objetivo. Tá? Infelizmente ele também não tem save online. Isso dificulta um pouco. Porque quando você reseta o celular. Alguma coisa assim. Você acaba perdendo o seu progresso. E você fica muito puto. Por quê? Porque às vezes você passar aquilo tudo de novo. Passar uma dificuldade. Mas... É triste demais. O 2. Aquela parte do 2. É praticamente a mesma coisa. Você atinge macacos. E... Vê se salva a pássaros. Vamo pro próximo. Beleza. Esse aqui é o Agribuck Space. Ele tem... Ele foi lançado. Em 2012. E ele tem a versão... Duas versões. Uma versão HD. E uma versão normal. A primeira versão. Não. Não tem... Nada de diferença. A diferença são os desenhos que estão um pouquinho mais redondos. Essas coisas. Então se você for instalar. Instale o HD. Se o seu dispositivo aguentar. Tenho certeza que aguento. Porque o jogo é bem simples. E continua com a mesma temática do que os anteriores. Eu não verifiquei se ele tem save online. Deixa eu verificar aqui. Ele não... Pelo jeito não tem. Então... Bora lá. Ele também parece propagandas igual os outros. Pra poder te facilitar no jogo. Você seleciona o planetinha. Esse aqui é... A temática dele é no espaço. Uma coisa... Ele muda um pouco a jogabilidade. Igual todos mudam. No caso um pouquinho a jogabilidade em algumas coisas. Mas esse aqui... A diferença dele maior é... Algumas coisas relacionadas ao ambiente. Por exemplo. O planeta aqui. Ele... Tem uma atmosfera que te suga. E os personagens também muda... Muda um pouquinho a carinha. Fica meio que... Mas é bem bacana. Apresenta uma categoria bem bacana mesmo. Até que vale a pena jogar. Mas infelizmente. Como eu falei. Pelo visto não tem save online. Pelo menos eu não achei aqui. Pra conectar o Facebook. Porque normalmente quando você conecta. Tem um save online. Beleza? Então bora pro próximo. Lembrando que tem duas ações. HD e a normal. Beleza pessoal. Agora estou aqui com o Bad Pigs. Esse jogo foi lançado em 2012 também. Que por mim. Foi o melhor jogo. Eu achei bem mais divertido. Do que o Bad Pigs em si. Eu joguei ele. Quase zerei ele. Porque você coloca as invenções malucas. Dos corquinhos. E vai tentando sobreviver. Eu cheguei longe aço nesse aí. E a primeira versão. Sem ser HD. Ela não tinha save online. Essa HD já tem save online. E eu desanimei de jogar esse jogo. Porque eu estava bem lá na frente. Eu resentei meu celular. Perdi meu progresso. Mas. Opciona. Você instale um HD. Que vocês vão ter. O save online. Não sei a versão. Simples né. Normal. Se ela vai ter. Que eu não cheguei a instalar mais. Mas. Eu não cheguei a jogar aqui. Depois que instalei. Só instalei para poder. Mostrar mesmo para vocês. Esse aqui. Como eu falei. Você usa os porquinhos. Não envolvido com. Trade Bugs. Vai fazer assim. Esse dele lá. Você monta. O que que você acha bacana. Isso te faz pensar. Que você monta. Um negócio maluco. Para ver se funciona. É lógico. Que também tem um tutorialzinho. Que você consegue ver né. Então. Se você olhar. Perde a graça. Mas. O legal. É você tentar descobrir. Tem umas missões bem difícil. Mas. Vale a pena. Para caramba esse jogo. Então. O objetivo. É sempre chegar no seu. Fazer. A missão. Com sucesso. Para você ser feliz. Essa aqui. É mais simples. De todas. Eu não. Vou tutorial não. Porque eu não preciso. Você coloca aqui. Um carrinho. Você sempre junta as peças. Coloca o carrinho. E vai. Como que a primeira fase. É sempre mais fácil. É lógico. Isso ai. A opção. Você pode estar vendo o vídeo. Para ganhar mais moedas. E etc. Bom pessoal. Como vocês podem ver ai. Estão começando com o Star Wars. Essa versão HD. Ele tem duas versões. Eu não entendi porque. Eles lançaram a versão HD. Do Space. Do Bad Pigs. E do Star Wars 1. Sendo que. Depois de não lançar. Do Rio. Nem do outro. Então. Fácil ideia. Enfim. Chega de enrolação. É. Esse aqui. Eu só joguei no PC. Na época. Ele tem para PC. Windows Phone. Etc. Até o. Xbox Star Wars. Que é esse. Tem para todas as versões. Os demais. Já começam a limitar mais. Não tem para PC. Alguns. Não tem para Windows Phone. Etc. Enfim. Chega de enrolação. Esse aqui. Tenta seguir. A temática. Do Star Wars. Então. Os. Eles ficam. Com. Tipo. Personagens. Do. 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 Ok, esse aqui já começa em 2013, e o último em 2012 foi o Star Wars, e por sinal foi o último que tinha todas as versões, eles pararam de lançar para o PC, bem que eles podiam continuar lançando para o PC, não sei porquê pararam. Enfim, esse aqui é Friends, aonde você joga com seus amigos, tem mais questão de pontuação, essas coisas, e ele é a mesma coisa, a mesma temática, só muda um pouco as fases, essas coisas assim. Bom, eu não vou falar muito desse aqui, porque primeiro que eu não joguei muito, então basicamente é isso, ele pelo jeito tem save online. Beleza, agora vamos falar do último que foi lançado para o PC, o Star Wars 2, que foi lançado em 2013 também, e ele teve umas mudanças, novos mapas, personagens um pouquinho diferentes, e basicamente é isso, não muda a temática nenhuma, continua a mesma jogabilidade. Então, como vocês podem ver, é a mesma coisa, mudando, mas o esquema é a mesma coisa, no 2D, o esquema é a mesma coisa, no 2D, o esquema é a mesma coisa, no 2D, você acertar, só muda um pouco o personagem, como eu falei, e um pouco o cenário. Beleza? Não vou enrolar com esse aqui, porque ainda tem outros, muitos outros, então vora para o outro. Ok, esse aqui foi o primeiro jogo 3D deles, foi o Uggersburg Go, que por sinal foi até divertido, bem bacana, bem feito, gráfico, roda tranquilo em computadores, em celulares com baixo requisito, não tão baixo, mas com requisito mediano, até que chega a ser divertido, mas em tempo ou sem jogo, é tipo uma cópia de Mario Kart, mas tudo bem, só que com os passarinhos. Ele também teve uma melhorinha de gráfico, na primeira versão não tinha esse gráfico tão redondinho, ou era o meu celular da época, não sei. E ele foi lançado em 2013, foi o último de 2013, e ele não tem para PC, o resto tem. E aí, aqui é a mesma coisa do que, coisa, é só correr e ser feliz, comando é básico, como vocês podem ver, é, poder vir, é, perdi teu carro. Tô correndo só de qualquer jeito aqui, só para mostrar mesmo, não vou... Não vou dar mais um delongue, vou vencer só essa corrida, e vóra lá! O ideal é você sempre tentar pegar o máximo de moeda possível, porque isso aí vai te ajudar a fazer o upgrade no seu carro. Então, o Edinho é bem importante, tem vários personagens também bacana, e você é só meter o pezinho aqui... O pezinho não, o que o Edinho gosta de ir sozinho, você só precisa ficar controlando. Mas até que é divertido. Então, bora pro próximo? O Uglybugs Epic, que foi lançado em 2014, ele já muda o esquema, igual o Uglybugs Go, que foi direcionado a corrida, esse aqui já fica direcionado a RPG, pra quem curte mais um RPG, ele muda um pouco o estilo de jogada do jogo, não é mais aquele negócio dois dedos, que você fica pegando, lançando um passarinho na ladeira. Agora você luta, um por sessão. O bacana, o bacana não, o negócio é que eles começaram a fazer esse tipo de jogos assim, mudando um pouquinho, depois de oito versões, eu achei incrível isso, mas tudo bem. Então, como vocês podem ver, é bem simples o gameplay, você clica no personagem que você quer, e ele vai jogar seu poder especial, e você vai, e é cada um por vez. Beleza, agora é meia vez, isso aqui lembra muito daquele jogo... Sou do Spark, né? Só que é com o Uglybugs. Basicamente esse aí. Você vai passando um nível assim, você vai upando seu personagem, vai libertar outros, e vai seguindo. O legal é que pelo menos eles mudaram um pouquinho o estilo do jogo, não é mais aquele negócio tão assim, com exceção do que vai vir daqui a pouco. Ok, estamos aqui com a Stella. Ela foi lançada em 2014, e infelizmente tem o mesmo estilo do que o Uglybugs clássico, que é 2D. Só que você controla mais a Stella, com o objetivo de pegar suas coisas que foram roubadas. E não é mais um porco comandou, é uma rainha agora. E parece que meio que só eles afirminaram, deixaram mais feminino o jogo. Então, eu acho que foi esse o objetivo deles, deixar o jogo mais feminino pras meninas, né? Não sei. Eu acho que tem um pequeno detalhe. Esse jogo, é... Ele não... Fiz gagada aqui, mas tudo bem. Vou resetar não. Ele não roda em alguns dispositivos. Por exemplo, o meu, lá na loja, não tá disponível. Eu achei isso ridículo. Porque... Deve ter contato com esse cara de cima. Não tem problema não. Deixa eu acabar, ó. Peraí... É... Então, basicamente eles não dariam isso. Eu só não entendi aí esse porém mesmo, que foi do... Desse treco, desse jogo, não tá disponível pra loja, mas tudo bem. E basicamente o gameplay é a mesma coisa. Só que a jogabilidade dela é um pouquinho diferente também. E o cenário é mais cloridinho e mais feminado mesmo. Então... Sem delongas, vamos pro próximo. Beleza, vamos pra categoria do último lançado em 2014, que é Rugs Burgs, Ugly Burgs Transformers. Olha, ele chega até a ser divertido, mas o gameplay é enjoativo do que de certo tempo. Fica repetitivo demais e... E aquele negócio. Eles mudaram a cara, não é mais aquele negócio. E você controla agora... Personagens... Coisas... Você segura e atira. Segura e atira. Você vai atirando. O objetivo é matar seus inimigos e chegar no ponto final. Antes que você morra. Destruir aqui... E vai indo. Ele até chega a ser divertidinho, mas depois de um tempo, como eu falei, você perde a graça. A diferença desse pros outros é que a jogabilidade dele chega a ser um pouquinho mais difícil. Porque... Você tem que fazer rápido, o jogo anda rápido. E você vai ter que ficar, tipo, toda hora voltando, porque... Você precisa conseguir x moedas pra conseguir resgatar um personagem. Pra você continuar sem a história aí. Tô errando pra caramba. Quanto mais coisa você derrubar, mais dinheiro você ganha. E quanto mais carinho você derrubar na fase, melhor. Porque você não tem que voltar nem... A chance de você precisar voltar depois é difícil. Tô errando pra caramba, mas tudo bem. Porque eu tô falando ao mesmo tempo aqui, ficou complicado. Então... Bora lá. Tá dando um pouquinho de leque, provavelmente é por causa da gravação. Mas joga bem isso aí, ó. Bem automático mesmo. Não tem muito pra você fazer. Mas chega a ser maneirinha a animação e tal. Essa animação é de maneira. Eu acho que ele. Estraio. E aí? Tu chega no final da fase. Agora que eu vi esse TNT, né? Nossa, ele tá dando muito lag aqui com a gravação, hein? Aí tá ruim E basicamente o gameplay é isso aí, você vai fazendo isso aí e passando de fase até você conseguir libertar Quanto mais caindo você matar, o mais rápido você libera lá o personagem E você tem que ficar dando update nos personagens porque senão você não vai conseguir passar em certas fases Então por isso que serve as moedinhas, é bom Beleza, esse aqui é o Ugry Bugs Pop? É isso mesmo, o Ugry Bugs Pop A jogabilidade dele é bem simples, você vai na fase E você tem que ficar derrubando os porquinhos, só isso É bem bacana pra criança, então Negócio pra ver, conhecer com essas coisas, você vai destruindo Um joguinho bem clássico, né? Muitos devem conhecer Eu não vou recompletar esse aqui não porque eu quero adiantar pros outros Então é isso aí, isso aí, vamos pro outro Beleza, esse aqui é o outro Ugry Bugs que se lançou em 2015, eu não cheguei a falar do Pop, mas ele lançou em 2015 O fight é bem simples, você tem que tipo Virar as cartas, você ganha ponto com essas cartas E quanto mais cartas você conseguir, você terá, como posso falar, terá mais ataque Então eu vou demonstrar aqui Selecionar aqui onde está pedindo Ele também, o esquema dele também é diferente Então basicamente vocês fazem isso Porque vai liberando com um tempo rápido Quanto mais rápido vocês fizerem, vocês terão mais ataque Assim tendo mais chance de ganhar o objetivo Assim tendo mais chance de ganhar o objetivo O mínimo é conseguir 3 Então vocês vão conseguindo O legal é que você se equipa com um chapéu Alguma coisa do gênero assim Também te dá mais ataque Essas coisas assim O legal é que é tipo O corpo a corpo Obrigado É maneirinho Ficou legal pro canal Até que o jogo é legalzinho Bom, bora pro boss Vamos lá O que é uma coisa? Vamos fazer o tempo para a gente Arevamos? Vamos fazer o tempo para cá Vamos fazer o tempo para a gente Beleza, agora vamos começar com o incrível 8.2, que teve uma melhora absurda de gráfico, muito bacana, melhorou bastante também a jogabilidade em si, mas voltando ao meio que o clássico, né? Ele foi lançado em 2015 e é um jogo que vale a pena muito a jogabilidade dele, vale a pena muito jogar ele, até ele é divertido, mesmo sendo um estilo antigo, mas o esquema dele é bem bacana, essas telinhas que mostram, é muito legal mesmo. Eu não vou ficar falando muito, porque o vídeo está bem grande, então eu vou pular já para o próximo, beleza? Beleza, vamos começar. Dessa vez eu estou falando agora do Rugby Bugs Action, que é baseado no filme, ele muda também a jogabilidade, não é igual as outras. Bom, o seu objetivo é você fazer o seu objetivo. Você acertar o porquinho, então você, a jogabilidade desse, ele muda nesse sentido, você tem que jogar aonde o passarinho bate, no caso. Tipo aqueles ping pong, tá ligado, de sinuca, sinuca não, aquele embal, aquela coisa que tinha no XP, esqueci o nome. E você vai passando a fase, passando a fase, eu vou pular porque já estou cheio de minha memória está acabando, eu preciso acelerar o processo aqui. Vamos para mais um. E aí Outro Rugby Bugs para você poder jogar com, para as crianças poder jogar É o Rugby Bugs Plus, uma coisa assim. Tem um match, antes desse, que foi lançado em 2016 ou 2016, se não me engano, só que eu não estou conseguindo abrir ele no meu celular. Esse aqui, então, eu pulei ele, mas talvez eu tento, tá, eles vão colocar um vídeo aí numa edição. Esse aqui é bom para criança também, que é o Rugby Bugs, só que você tem que ficar, tipo, estourando uns banhãozinhos. Então eu vou dar um gameplay rapidão aqui, para vocês verem. Então, vai aparecer, o objetivo é obter três desse porquinho. Então você tem que fazer tudo para poder chegar nesse porquinho, você vai estourando as coisinhas e vai. Vai indo. Ó, já... Aí, já peguei. Aí, peguei os três. E é só isso, eu vou completando a fase com o Santos. Vamos para o próximo. Para finalizar e pelo motivo que eu fiz essa, para fazer essa gravação, está sendo o Rugby Bugs recém-lançado, em 2017. Rugby Bugs Evolution. Ele mudou também um pouco a temática, está sendo um personagem 3D. Vou editar a equipe aqui, peraí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Esse também é estilo luta, cada um à sua vez. E você vai atacando. Junta aquele action com esse aqui, com aquele de RPG, só que em 3D. Mais ou menos esse aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Eu acho que eu vou perder nesse aqui. Eu acho que eu vou perder nesse aqui. tá aí então galera espero que vocês tenham gostado do jogo do vídeo a ideia era demonstrar os gameplay e pra vocês verem a diferença evolução desse jogo e que está desde 2009 e sendo evoluído daqui a pouco estão lançando o bug bugs 1 é aquele tipo o mínimo e maria e sei lá e nada curto nada nada falta né porque já olha quantos já lançaram vários estilos estão lançando melhoram cada vez mais mas tentando manter o bug clássico né então é lógico que eles têm outros jogos só que eu quis mostrar só o bug bugs e é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo E aí